Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais com o que eu Me desespero A procurar Alguma forma De me falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Segundo Que eu tenho Amor Maior Do mundo Como é grande O meu amor E o meu amor E o meu amor Então Mais Que eu tenho Obrigado.